Olá meus amores, nesse vídeo eu vou tentar explicar para vocês e falar os horários certinhos para vocês pegarem itens limited gratuitamente no Roblox galera, isso mesmo gente, itens que tem uma quantidade limitada né, e que só vai conseguir pegar quem tiver lá né gente, no horário certo e tentar aí comprar antes de todo mundo né gente, vai estar muita gente tentando pegar lá na hora, seguinte galera, esse item vai ser dia 9 de junho às 4 horas da tarde horário de Brasília com 15 mil unidades tá, já temos o link do item, foi postado pelo próprio criador, vou deixar aqui na descrição para vocês o link tá, e também o twitter do criador tá, caso haja alguma alteração vocês sigam ele lá que ele vai estar informando no twitter dele tá, esse é o item galera, é um cabelo tá, e tem bastante unidade gente, então boa sorte para vocês tá, tentem pegar porque vai ser bem fácil gente, são 15 mil unidades tá bom, então vou deixar o link aqui na descrição do item e do twitter do criador, também no meu discord galera e no meu twitter eu estou sempre informando vocês, vou deixar o link aqui na descrição é bom que vocês entrem lá para serem informados tá, esse aqui gente tá para hoje dia 9 né, de junho com 2.500 unidades tá, vou deixar o twitter do criador na descrição tá gente, porque o que acontece, esse é o item beleza, sendo que ele tem uma outra cor também tá, as duas eu vou mostrar para vocês agora, ele informou no twitter dele gente, que essas duas jaquetas né, tanto essa que eu estou mostrando quanto a próxima que vai aparecer aqui para vocês no vídeo, seriam em jogo hoje na sexta-feira né, caso o jogo arrumasse a questão dos jogos né, porque os jogos aí há alguns dias atrás não estava dando para colocar limited né, o roblox tirou para arrumar aí a questão dos hacks e tudo mais e o criador falou né, que se sexta-feira já tivessem arrumado a questão dos jogos, que esses dois itens seriam lançados aí hoje né, na própria sexta-feira tá, em jogo gente, então vamos aguardar aí porque ele ainda não se pronunciou né, sobre isso, mas é bem provável que seja em jogo gente, qualquer coisa tá, como eu falei, sigam as redes sociais do criador que eu vou deixar aqui na descrição e também no meu discord e no meu twitter, eu sempre estou atualizando vocês de tudo tá bom, esse item aqui galera vai ser dia 9 de junho tá, às 5 horas da tarde galera tá, horário de Brasília, vou deixar o twitter do criador e o discord do criador na descrição, para vocês acompanharem tá, normalmente ele posta no discord mesmo tá, o link do item, e ainda não temos aí qual desses dois itens aqui que vai ser tá gente, ou vai ser uma cartola ou vai ser um lacinho tá, mas vocês já fiquem avisados porque ele já informou aí que vai ter item grátis hoje tá bom, por enquanto é só isso tá, se for lançando aí mais algumas coisas durante o dia, se for muito assim surpresa gente, eu não vou conseguir postar vídeo tá, por isso que é importante vocês seguirem lá no twitter meu e entrarem no meu discord, mas se for algo assim que dê mais tempo de eu avisar, eu aviso vocês aqui no youtube tá bom, então vou terminar o vídeo por aqui, se vocês conseguirem pegar algum item desses galera, volta aqui depois pra me contar tá bom, se inscrevam no canal, deixem o like e fui!